Olha, as boas que eu tenho aqui a pronta entrega são de 10 polegadas, tá? Eu tenho essa daqui que é uma boa, 10 polegadas, topzera, 4mm de dorso. Eu tenho também a boa e ataque, 10 polegadas, bonitona também com a bainha, também pronta entrega. E agora para churrasco, o que eu tenho aqui é essa picanheira, 10 polegadas, lindona, lindona, dorso mosqueado. A gaúcha também, já conhecida aí, gaúcha 10 polegadas com essa empenhadura muito bonita aí, com bainha, dorso mosqueado, topzera. Para a cozinha, o que temos aqui? A Chef Sabatier, geomateria de fio muito top. E para fechar aqui, a gaúchinha, 7 polegadas, só chamar no zap lá. Tchau, obrigado.